Pois é rapaziada, agora vamos falar de coisa séria Coisa séria Já vira no título que é coisa séria Já tirei esse outro É sério Você já deixou o like? É isso aí Hoje nós vamos falar de like Se inscreve aí galera Bora bater logo 300 mil inscritos Tamo junto se você já é inscrito Se você já deixou o like E bora pro vídeo porque você não leu errado não Trocaram meu nome no Brawl Stars Como vocês viram né rapaziada Alguns vídeos atrás eu troquei meu nome no Brawl Stars Eu coloquei Petezinho e um cachorrinho Cara, mas tão lindo galera E tão bonito, professor Um cachorrinho fofo, mas um cachorro tranquilo Um cachorro sem maldade Um cachorro, um cachorro E o Supercell tirou esse cachorro, cachorro Sem avisar nada, só tirou Entrou na minha conta e tirou Pra quem não sabe né rapaziada, este mês eu vou disputar o mundial No domingo junto com o Emerick Cara, o Emerick tá no meu time aí, o Toddick também E a Supercell É, a gente não sabia que isso ia acontecer Mas eles mudaram o nome de todos os jogadores E colocaram a tag do time no começo Só que cara Eu tinha acabado de mudar meu nome meu parceiro Será que eles vão, se eles não voltarem depois é sacanagem hein véio Rapaziada, o Toddick Não, agora vocês vão comentar aí embaixo O Toddick do meu time tinha acabado de mudar o nome dele Galera, pra Rapaziada, ele tinha colocado exatamente o mesmo nome que eles trocaram Ou seja, ele gastou 150 gemas à toa Ha, parabéns se ferrou Mano, eu não sabia que isso ia acontecer rapaziada Eu simplesmente acordei Entrei no jogo E meu nome tava diferente velho Nossa, na moral Tiraram meu cachorrinho Eu não sei, eu acho que eles não vão colocar de volta galera Meu cachorrinho Então é hippie de verdade galera Fim do meu Nossa senhora Fim do meu cachorrinho no Brown Stars É isso mano É hippie, hipparson rapaziada Hipparson demais Ah, errei Não é possível que eu errei Nossa, peguei É, respect the fire guys Mas rapaziada Eu queria fazer esse vídeo também Pra avisar vocês Do meu novo time aí né mano Salve pro Dark Facts ali Pro mundial desse mês rapaziada Que é com o Emerick No time rapaziada Emerick é o bravo esse mês A gente vai tá jogando junto Vamos ver se vai dar certo Então eu quero ver quem vai mandar Hashtag Gol vs Que é o nome do nosso time né rapaziada Vegas Scorpio aí Nosso time Pro Eita nós rapaziada Pro mundial Vamos ver Vamos ver se não vai tá bravo mano Quero ver Ah, errei o acessório Ah, aí trolei hein velho Aí trolei Quero ver quem confia No novo timão rapaziada Já vou pular aqui velho Porque aqui eu tô louco mano Nossa, peguei Não é possível Nossa senhora Respect the fire guys Calma, calma Vou pegar aquele tic também Chama na Nani Ah Nani Não, não, não Nem sei lá da base Ô Nani Não sei se você ia ajudar nós Cara Eu acho assim Que você não vai É, você não ia perder Pra ajudar nós não velho O mundial galera É no domingo Vai ser as 4 horas da tarde Beleza Lá na roxinha do Bruno Clash E do Rebola Ou então no canal né Do Brawl Stars e Esports Aqui no Youtube Cara Mês passado aí Pra quem assistiu A gente acabou não indo tão bem Nossa Não era com o Emerick no time não Mas esse mês É com o Emerick Que sou no time Então espera Ah, o cara do meu time faleceu Hein velho Calminha Calminha Cuidado Cuidado rapaziada Que aqui Nossa senhora Ah, não é possível Cara, não é Ô Bruce Ô Bruce Não é possível Cara Tá com a mira Mira cavala dos deuses Velho Mano, se esse 8-bit ganhar Cara Eu adiciono ele E dou um gift pra ele Que não é possível Cara Não, sério Se esse maluco ganhar Eu adiciono ele agora Nesse vídeo Velho De mano Que a Piper pulou pra cá Os caras também é maldoso Né velho Ah, em vez de deixar o bichão Eu confio nele, cara Não confio tanto também Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá É hora da virada Essa é a hora da virada Eu e esse Brock Ramelamo, na verdade A gente acabou perdendo É, por bobeira Mas aqui, mano Aqui vai ser a virada O lado deles Tá tudo quebrado Nossa E morreu Vamos lá Vamos lá Próxima partida Passamos uma vergoinha Ali da brava Mano O cara tá Nossa, namorar Aquele 8-bit Ele deve ter ficado bravo Eu tenho certeza Que ele deve ter falado Esses aleatórios, velho Ruins aí Que caem no meu time Tenho certeza, velho Ele, mano Tenho certeza absoluta Que ele falou Nossa senhora Tomei Que eu tomei acessório Nossa senhora Alec Tenho certeza absoluta Que ele deve ter falado isso, velho Peguei Que eu peguei Que eu peguei aquele coach, velho Calminha, calminha Essa Piper aqui, velho Nossa, me pegou Mano, essa Piper tá cavala, velho Beleza, ele errou acessório Que agora que eu avancei aqui, meu parceiro Toma, tchau, coach Beleza, um já foi Tchau pro Carleto também Pulei aqui Já pegou bombinha nele Vai, Penny Nossa, pegou o Carleto Boa Vamos lá, vamos lá Que agora só tem nós e a Piper Se redimir, meu parceiro Ai, meu Deus do céu Botou acessório Se redimir, mas que nós se redimiu, velho Nossa, isso é bravo demais Que eu se redimiu, velho Que aquela outra ali Mano, não, aquela Galera, aqui você tem que perder algumas Pra ganhar algumas, entendeu, mano? É por isso que nós Fez aquela bisonhada Naquela partida lá, velho Cara, aquele 8-bit lá Se ele veio de novo nas partidas Eu acho que ele sai Na moral, acho que ele Acho que ele deixa o bot jogar Ele fala Não, não, não vou Não vou perder meu tempo Jogando com esses caras, não, velho Ele deixa o bot Tenho certeza absoluta Que ele deixa o bot Onde eu fui aqui Que é só o Vapo, mano Nossa Ah, respeite Ô, Bruce Respeita Respeita Não, tem que respeitar Embaixador, meu parceiro Deixa o like Se eu não tinha deixado até agora Mas a Supercell, galera Mudou mesmo Ela entrou na Não sei se ela precisou Entrar na conta Mas, enfim Ela mudou o nome De todas as pessoas Que vão jogar o Mundial É, meio Meio que sem avisar Tipo, a gente acordou E do nada O nome tava diferente Por isso que eu coloquei Esse título aí Obviamente, né, mano Que não Eles não prejudicaram Assim Mais ou menos, né Por exemplo, o Todd Meu time tinha acabado De pagar 150 gemas Pra trocar Porque ele achou Que eles não iam trocar Então Ele, infelizmente, se ferrou Vou jogar mais uma partidinha aqui Rapaziada De falar um pouquinho do time Mano, o time tá brabo, cara Então é o domingão Quero ver todo mundo Mandando um hashtag aí Go Vegas lá no chat Cara Eu, Emerick E Todd Mano, a gente vai jogar Contra a Delta Star Na primeira partida, né Se a gente ganhar Depois tem mais jogos Claro, né, mano É, vocês devem conhecer, né A Delta foi o campeão Eita, nós Do mês passado Ganhou da NTZ Na final E esse mês A gente vai pegar eles Logo de cara, meu parceiro Então não vai ser Não vai ser fácil, não, velho Não vai ter vida fácil, não Nesse Nesse mundial Mas eu tô confiante, rapaziadinha Espero que a gente consiga Pelo menos, né, mano Eita, nós desempenhar Um bom Nossa senhora Esse Edgar, velho Ai, meu Deus do céu Beleza Shell Shell Wise, cara Aqui, mano O que eu faço aqui, galera Calma, minha Pulou Vai tomar acessório, Edgar Tô avisando, velho Que eu tô maldoso Que eu tô brabo Vem, Tarinha Ah, cara Eu gosto de Tarinha, mano Então eu vou deixar você em paz, hein, Tarinha Eu acho que eu vou te ajudar Acho que eu não vou te ajudar tanto, não, também Eu ajudei um pouquinho já, né Já ajudei um pouquinho Já deixei de ser viva mais tempo Opa Vai me puxar Tá de sacanagem, né, velho Que você mirou em mim Eu vi ali, olha lá Ela tá mirando em mim, velho Sai fora Sai, seu coyote Vai embora, vai embora Ah, mano Tá de sacanagem Por que todo mundo foca em mim, velho Sai, Tarinha Não vou deixar você viver, não, velho Falar bem a verdade pra você Agora eu fiquei bravo, velho Agora eu fiquei bravo Agora eu fiquei bolado Vai, Max Vamos pegar a Tarinha Vai, Max Você acerta uns tiros, pelo menos Boa Ai, meu Deus do céu Eu gelei Tá girando pra mim? Sai, eu não quero ter alguém ali Ufa, não tem Senhor Essa partida, galera Mano, eu acho que eu vou ganhar Tô confiante, velho Eu acho que eu vou ganhar Olha aquele Stu ali Conferiu o mato pra mim Muito obrigado Ó, agora, galera Eu vou ensinar pra vocês Uma estratégia Conhecida como O rei da moita, cara Ó Aqui a gente fica aqui Pegando o Stu, olha lá Já era É, mano Essa estratégia, cara Eu aprendi, ó Aprendi, assim Com o campeão do mundial Do ano passado, galera, ó Olha lá Eles não sabem que eu tô aqui Então a gente fica aqui, ó Já dá um paralisia ali Na Sandy Já joga o bagulho E pimba na cachimba, lá Pimba na cachimba, rapaziada É isso Essa estratégia Basicamente consiste Em pimba na cachimba, cara Calma aí, ó Peguei Peguei a Max Peguei a Max Nossa senhora Eu falei Falei que consiste em pimba na cachimba Sai Sai, não bota fogo em mim, não, velho Não vem, nem pensa nisso Nem pensa nisso Peguei Moça Vai, vai Respect Respect Tem que respeitar Não, não Tem que respeitar o embaixador Cara, não, não Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Tchau, tchau Tchau, tchau